A Polícia Civil prendeu em Rio Bananal nesta quinta-feira um homem suspeito de homicídio. Alzindo Moura, 55 anos, é acusado de matar um homem de 32 anos no dia 11 de dezembro do ano passado. Segundo a polícia, o crime aconteceu após uma briga durante uma confraternização. Aloir Piveta foi atingido por golpes de faca e morreu no local. Após prestar depoimento, o suspeito foi encaminhado para a penitenciária regional de Linhares. Em outra operação policial, também foi preso Joelson da Silva dos Santos, 24 anos, em Soretama. Ele era procurado por furto de motocicletas, tentativa de homicídio e assalto. Joelson estava escondido no bairro Sayonara quando foi preso. Ele também foi encaminhado para a penitenciária regional do município.